A FT é uma unidade da Unicamp que fica em Limeira, aproximadamente 60 quilômetros de Campinas, e ela tem vários cursos, cursos de engenharia, cursos de bacharelado e cursos também de tecnologia, tendo a novidade desse ano de 2019 como sendo o curso de engenharia de transportes. É um curso que está sendo oferecido no período noturno, é um curso de 5 anos e meio, e que traz para a Limeira e para a região agora a possibilidade de estudos voltados para os sistemas de transportes, para a área de planejamento, de infraestrutura de sistemas rodoviários, ferroviários, portuários. É um profissional que a gente percebe que vem a agregar. A gente existe, o Brasil é um país de tamanho imenso, Então o nosso sistema de transporte é um desafio, não só para o nosso país, mas para a modernidade de modo geral. E a ideia agora da FT é oferecer a partir desse ano de 2019 esse novo curso. As nossas atividades dentro da faculdade, com cursos bastante voltados também para a área prática, Então tem a possibilidade de desenvolvimento de trabalhos em laboratórios, trabalhos de campo, os nossos alunos desenvolvem iniciação científica, saem para estágio, para intercâmbio em universidades no exterior. Então existe uma possibilidade bastante grande de desenvolvimento desse aluno. Até porque a unidade, ela tem cursos em diversas áreas, né? É cursos na área de informática e telecomunicações, cursos na área ambiental e agora esse novo curso na área de engenharia de transportes. Isso permite para o nosso estudante a possibilidade de desenvolvimento e também de aprimoramento do seu desenvolvimento profissional, inclusive no âmbito da sustentabilidade, né? Porque nós temos os cursos de engenharia ambiental, cursos de tecnologia e saneamento ambiental, que são cursos que estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados com a recuperação, com a preservação dos nossos sistemas e isso acaba influenciando não só os alunos da área de ambiental, mas os alunos de todos os cursos do nosso campus.